Conseguimos agora, mano, essa vitória, 1x0 Vamos analisar aqui o jogo, cara, o Vasco começou jogando, né, eu acho que muito ruim Aí quando deu uns 15 minutinhos, o Vasco foi lá, acho que marcou o gol, aí melhorou O Vasco perdeu grandes chances, né, em poder fazer mais gols, né, mas não perdeu o gol Thiago Galhargo teve uma chance clara em marcar o gol, perdeu na cara O Ribamar perdeu um gol, mano, impressionante, meu irmão Cara, nós colocamos muita fé no Ribamar, o Ribamar perdeu um gol impressionante Ganhou muito mole e poderia marcar o gol Aí foi, segundo tempo, colocou o Max Lopes, o time melhorou mais Colocou o Yensassi, meu irmão, não gostei do Yensassi, cara, não tá jogando bem Eu acho que, cara, ser sincero, acho que ele não vai se descacar no Vasco Não tá conseguindo fazer um bom jogo, um moleque Que isso, Yensassi, melhora mais um pouco o futebol, cara, porque o futebol tá muito ruim, cara Então, assim, o Vasco jogou melhor no segundo tempo O Fluminense tem um time, cara, muito rápido E com isso quase conseguiu virar o jogo Colocou duas bolas no travessão Mas com isso não conseguiu marcar o gol Então, aí, Fluminense, aí, vocês ficarão mais uma vez aí, ó Na freguesia Vocês aí, ó, mais uma vez São fregueses do Vasco 1x0 Vasco em cima 10 flores E, cara, é só comemorar Porque agora estamos na semifinal E nós vamos enfrentar, provavelmente, ou o Rezende Ou a Cabofreense Ou o Boa Visca Ou o Bangu Um desses quatro clubes Nós vamos enfrentar Provavelmente que deve ser Deve ficar lá pro domingo ou sábado O jogo da semifinal Então, esse daí foi o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo, que é mais importante Ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem o vídeo E, cara, vou dar aqui minha nota Fernando Miguel Mano, 10, mano Salvou o Vasco, né E falando outra coisa O Max Lopes, ele foi ainda fominha Ainda, né Poderia tocar bola ali no final do jogo Para o André Para o André fazer o gol Mas não foi fominha Mas fazer o quê, né Cara O jogo já acabou Já ganhamos Escamo classificado pra final Invicto Cinco jogos invicto Ganha tudo Ganhou os jogos Agora é só levantar o caneco Que é mais importante Então, vamos esmagar aqui Os números Que eu acho Pros jogadores Que foi bem na peste Partida Fernando Miguel 10 Raul Cáceres 7,5 Zaga Werley 8 Excelente Jogo Leandro Cascan 8 Ganilo Barcelos 8 Lucas Mineiro Raul 6,7 Que eu dou pra eles dois Marrone 6 Iago Pikachu 7,5 Thiago Galhargo 7,5 Ribamar Vou ganhar Vou ganhar 5 Porque ele perdeu um gol na cara Aí vai lá Ian Sassi Meu irmão Vou ganhar 4 Só pra salvar o Ian Sassi 4 4 pontos pro Ian Sassi Max Lopes Mano Vou ganhar 6,5 Porque também não marcou gol E também deu mole Ian Gray 5,5 Esse daí foi Sponks Que eu mandei Então pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é mais importante Ative o sininho de notificações Pra vocês não perderem o vídeo Então aí ó Vascão ganhou Cara Vocês sempre vão ficar Mano Em freguesia Vocês sempre vão ser freguês Fluminense Chora Meu irmão Chora Série C Não tava gascando Nós Aí ó Quem tava gascando Nós cara Em cima de vocês Vocês nunca vai ser maior que nós Valeu Então siga aqui a Vasco Pra cima deles Vasco Abraço Valeu